Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu me chamo Elza Silva. Tenho dois canais aqui já no YouTube, né? E eu gostaria de estar mostrando pra vocês um trabalho que eu fiz, que ficou lindinho, gente. Eu recomendo a vocês a fazerem. Eu fiz esse joguinho americano, olha só que bonitinho. Eu utilizei a linha princesa, que a princesinha é muito fina, tá? Eu utilizei a linha princesa, ficou um trabalho chique, bonitinho, um joguinho americano grande, cabe um plato do tamanho da sua preferência, né? E então, o que foi que eu fiz? Eu fiz ele em preto, em branco, e o acabamento eu fiz branco. Eu achei que ficou bem legal. E aqui eu tenho outro, que eu faço com o barbante barrocos, tá? Ele não é tão barato, mas eu acho que ele deixa um trabalho bem bonito, gente. Bem legal. Esse aqui fica maravilhoso pra o Natal, né? E eu estou fazendo essa peça aqui, ó, que também é o barrocos, né? É o barbante barrocos número 4, tá? Esse daqui é número 4. Porém, o que eu percebi? Que ele não fica tão durinho. E eu vou começar a utilizar o barrocos número 6, tá bom, gente? E eu vou finalizar, igual eu finalizei esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês, ó, com branco. Esse amarelo aqui, eu vou estar finalizando com esse amarelo dourado. Eu acredito que vai ficar bem legal, tá? Também, viu? É, e quando eu terminar isso aqui, ó, eu volto a mostrar pra vocês. Vou dar alguns pontinhos aqui pra vocês observarem, tá? E quem quiser estar aprendendo, é só estar me chamando, tá bom? Que eu faço o passo a passo pra mostrar pra vocês. Eu sei que tem muita gente aí que faz crochê. Gente, também vendo linha, tá bom? Se você mora num lugar aí que é difícil de adquirir suas linhas, simplesmente vocês me chamam por aqui, ó, que eu falo pra você o preço das minhas linhas, tá bom? E nós vamos trabalhar assim, tá? E se você gostou desse joguinho americano, encomenda aí o seu, tá? Encomenda o seu. É, eu vou falar sobre preço agora, gente. Olha aqui, vinte reais essa peça, tá? E se você gostou, é isso aí. E aí E aí Obrigado.